Rapaziada, é o seguinte, vamos começar esse vídeo sem introdução, sem nada, porque o negócio é sério. Tá todo mundo aqui meio cabrelhinho aqui, esse aqui tá... Não, eles não tão atrás de nós, cara, eles tão com palhaçada, eles... O que que deu? Sabia que sabia saber o que aconteceu. Vai, quer que eu mostre os áudios? Por favor, mostre o áudio. Atenção! Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Nós, os mascarados, já sabemos que o Eduardo está bem. Então, em sinal de gratidão, gostaríamos de marcar um encontro com vocês. Pode ser lá nos ônibus abandonados. Mas vejam bem. Nem um pouco. Vão em poucos. Entenderam? Vocês vão chegar primeiro e aguardem. Ah, mais quieto que eu vou, porque eu não vou. Ah, Jorge, tá mentirando. O que eles tão achando que nós é? Burro? Eles quer uma outra, vamos catar a Ana agora. Será? Não, tá doido? Vamos catar a Ana agora. Fica quieto. Vamos catar a Ana. Tá doido? Não, não, eu também acho que é melhor não ir. Catar a Ana nada, fica quieto, entendeu? Para, cara! Imagina se... Se pegar a Ana... Engraçado, só tô falando, só. Ó, a Ana tá falando pra nós ir. Pra matar a Ana? Quero, vamos, eles não vão fazer nada. Ah, ela não conhece. Ela não conhece ainda. Como que eles não vão fazer nada? Eles quase mataram aquele ali. Esse aqui quase arrancaram uma orelha, um rim. Não, Jorge. É verdade. Me botaram na casa de luxo lá. É verdade, né? É, sabe onde que eu fiquei? Um negócio de oração. É, chupa agora o seu porra. É porque eles gostam mais dele do que de ti, entendeu? É, tem de orante, tem que ser bonzinho pra eles. Eu acho que eles gostam mais de... Te liberar aquela... Tá, seguinte. Vamos lá nessa merda, esses ônibus abandonados? Não. Vamos? Não, não vou. Ô, para, vamos. Ó, então a Ana tá ligado. Ô, a Ana tá botando pinha pra nós ir. Mano, mas vai se fuder ela de novo, mano. Mano, é aquela... Vocês não sabem como é que ela... E se eles te pegaram, como é que eu não vou fazer? Eles não vão me pegar. Não. Eu sou ligeiro. Ô, Jorge. Eu sou ligeiro que é um raio. Ah. Eu sou igual o... Flash. Eu sou igual o Flash. Eu sou igual o... Não, eu tô igual o... O Flash lá, aquele lá, o outro. Eu sou os Power Rangers. Você é o Power Ranger vermelho. Isso aqui é o Power Ranger verde. E eu sou o Power Ranger negro. Nossa, que bosta. Não, não. É o Power Ranger gordo. Nossa. É o Balofinha. É o Balofinha, Jorge. Seu bosta. Vamos lá, acelerar. Vamos lá, então. Vamos. Vamos. Tá com medinho. Tá com medinho. Não. Tá com medinho. Tu tá colocando. Ô, tá bom. Tu tá falando que eu tô com medo. Aí pega ela. Não fica chorando. Ajuda, Jorge. Eu dei minha vida pra te salvar. Vou salvar a tua. Sou desgraçado. É verdade. É verdade. Ele me salvou. Para de brigar. Para de brigar vocês. Ô, para de brigar vocês. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. O Balofinha já tá brigando. Isso aqui tava chorando. Ah, porque o não sei o que. Não sei o que lá. O Dudu. Ai, o Dudu é meu amigo há cinco anos. E eu gosto tanto do Dudu. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Aí tava chorando. Nossa senhora. Sabia que isso aqui chorou? Ele chorou, mano. Ele chorou, mano. Ele chorou. Tá. Seguinte. Vamos rolar. A Ana representou. A Ana falou pra nós. E nós vamos agora ter que ir. Vamos, Dale? Vamos. Então bora. Então vamos aí. Você vai ver. A Ana nunca veio aqui, né? Não. Acho que ela tem toda... Eu fiquei mais educado. Nossa senhora. Eu queria deixar as mulheres primeiro. Primeiras damas, né, mano? Ele não manja dos negócios, né, cara? Vai lá no colo. Olha, pesado. Que coisa. Vai lá, pode ir. Vai, vai, vai. Vai tu. Não, não. Vai, 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 vai. Mas é tudo ligeiro, mano. Aqui o bagulho é louco. Tá aí, Jair. Ai, meu Deus do céu. Vai cair aí o Balofinha. Não, não, não. Vou sair. É pau. Ok. Seguinte, será que o cachorro tá solto ou tá preso? Não, tá pronto. Nós entramos e nem vimos, né? Ô, Ana. Ah. Qualquer coisa, se o cachorro sair correndo, tu volta pro lado... Volta pra esse lugar aqui, ó. Tá? Porque, olha lá, ó. O cachorro fica lá, ó. Tem que correr e ir muito. Vai tirar o cachorro. Dá um show, Bebys. É um pitbull misturado com um pastor alemão. Cadê o Fábio? É pastor alemão. Pastor alemão? Tá. Vai, não demora muito que tem cobra aqui. Ai, minha barriga. Escuta o barulho das cobras. Tá pegando minha barriga, meu mato. Sério? Pô, não demora. Vai, 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 vai. Não para, não para no meio do mato. O mato sempre tem que estar andando. Não pode parar. Não pode parar. Sempre tem que estar andando. O que foi? Não, não, não. Correr? Espera, espera, espera. Meus trenzinho. Foi. Ai, meu Deus. Meu Deus. Agora, lascou. Corre, Ana. Corre, Ana. Ai, meu Deus. Passa aqui no carinho. Ai, meu Deus. Ai, cacete. Passa aqui na cobrinha. Vê, Júlio. Vai. Oi, papai. Entra, entra. Vamos, cara. Entra, entra, mano. Será que é isso, ônibus, aqui? Oh, oh, oh. Morcego, morcego, morcego. É um passarinho, é um passarinho. É um passarinho? É. Vamos lá. O que foi, mano? Tem o que? Tem roupa, sempre teve roupa. Isso aí, furado. Tadinho, ele quer sair. Ele quer sair, mas ele não consegue. Pô, será que é aqui, mano? Oi, cara. E aí, foi? Meu Deus, cara. Tadinho do passarinho, tá preso aqui. Ô, fecharam aqui, cara. Mano, fecharam a porta aqui, mano. Fecharam a porta aqui. Fecharam a porta, mano. Meu Deus do céu. Tá trancado? Tá trancado aqui, mano. Tá trancado aqui, mano. Tá trancado aqui, mano. Merda, mano. Fechou essa bosta. O que que foi? Fecharam aqui, cara. Fecharam a porta aqui, mano. Trancou? Eu vou ficar até... Cara, posso falar uma coisa pra vocês? Cara, nós caímos na armadilha dos caras, mano. Certeza? Nós estamos trancados aqui dentro, mano. Abaixa, 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 abaixa. O que que deu, mano? Abaixa, acho que eles estão lá, mano. Não, estamos aí. Não tem como nós sair daqui? Nossa, a gente ficou trancado aqui dentro, cara. Não tem outra porta. Aqui, ó. Dá pra nós sair por aqui, ó. Deixa eu tentar. Deixa eu durar. Dá pra nós sair por aqui. Aqui tá aberto, ó. Tem saída de emergência? Tem. Puxa aquele negócio vermelho. Ai, meu braço. O que foi, mano? Mascou? Onde é que tu machucou? Onde é que tu machucou? Eu fui os dois aqui. Ah, tu bateu aqui? Não, eu arranhei, mano. Olha isso aqui. Tem os dois. Nossa, que bosta. Ô, Jorge, Jorge. O que foi, mano? Eu tô puxando a pedra de emergência aqui, ó. Mas não tem ninguém em volta aqui, cara. Ô, tem gente aqui. Sério? Tem gente aqui. Tem gente em volta aqui nos ônibus. Tem gente andando em volta dos ônibus. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Tem gente, cara. Eu vi gente. Tem gente, tem gente. Meu Deus do céu. Tem gente em volta dos ônibus. Não dá pra desligar a luz. Shhh. Escutou? Hã? Meu Deus do céu. Eu tô escutando, gente. A porra de escutando. Oh, oh, oh. Shhh. Oh, escuta. Oh, escuta. É eles, cara. É eles. É eles, certeza. Fábio, levanta daí, Fábio. Fábio, tá debaixo. Fábio, sai daí, mano. Fábio, sai daí, Fábio. Eles estão andando em volta. Eles estão andando em volta. Estão andando em volta. Ai, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Fábio, levanta daí, Fábio. Está aí, Fábio. Levanta daí, mano. Meu Deus do céu, cara. Vai pegar nós de novo. Foi. Ai, meu Deus do cachorro, cara. O cachorro. O que foi? Meu Deus do céu. Não, cara. Nós temos que dar um jeito de sair daqui, cara. Oh, nós estamos trancados. Oh, é muito alto pular de cima do ônibus? É. É? É muito alto para pular? Não, não puxa isso aí, cara. Não puxa. É aí, eles vão entrar. A gente está trancado aqui dentro, cara. Melhor assim. Melhor assim. Esse cachorro não para de latir, mano. Hã? Tá, e é o seguinte, nós temos que dar um jeito de fugir daqui. Oi, mas escuta, escuta. Eles estão em volta, né? Nós temos que dar um jeito de se garpar daqui. Ó, eles estão batendo em volta. Oi, Jorge, Jorge. Oi, viado, eu estou com medo, sério. Vem embora. Oh, escuta, escuta, escuta. Não, isso foi. Oh. Que risada é essa, mano? Caraca, uma risada, mano. Oi, Jorge. Olha essa risada aí, meu Deus. Sai fora. Oi, Jorge. Que risada é essa, mano? Ué, será que só o meu está com medo? Cara, como é que nós vamos fazer para sair daqui? Será que a gente não consegue sair por aqui, ó? Eu vou tentar. Está no meio do negócio? Vou lá ver. Não dá, não dá. Acho que não dá para sair por aí. É na rua, hein? É na rua? É. Mas não dá para aparecer. Claro. O Ano não está levantado. Vocês vão passar e eu não, né? É verdade. Não sei se você entendeu. Hã? Está ouvindo, velho? Claro que eu estou ouvindo. Essa risada é marota. Essa risadinha não é marota. Essa risada macabra. Nossa, os vidros estão... Olha ali, cara. Os vidros estão tudo embaçados, mano. O que a gente faz, mano? O que a gente vai fazer, o Eduardo? Hã? Olha como ele é forte. Hã? Eles estão ali? Estão lá. Será que eu consigo filmar aqui? Deixa eu ver. Tenta, calma aí. Eu não consigo ver eles, cara. Hã? Mas eles estão aqui. Olha, com licença, Jorge. Dá para ver alguém, mano. Não sei se é um museu, eu não sei se... Não, não é. O que é essa bolsa ali, mano? Muito grande, viado. O que é essa bolsa aqui, viado? Mano, não estava aqui. Não estava. O que é essa bolsa aqui, mano? Eles, mano. Estou sentado agora. Mano, sério. Eles estão aqui? Ai! Mano, que cagasca, Luberto. É um cachorro, frotinho, né? Não, mano. Eu estava aqui em cima. Eu senti alguém pegando na minha mão. Hã? Juro que eu senti alguém pegando na minha mão. É, eu não sei se sentivo. É, eu vou cromatizar. Eu quero ver aqui. Não, tá. Eles estão batendo de volta do Amos, cara. Desculpa. Cara, nós temos que dar um jeito de fugir daqui, cara. Eu vou tentar ficar de novo. Fica com calma aí, mano. Não, ela não abre, não abre, não abre, não abre. Ah, minha querida, eu vou tentar pegar o vídeo. Não abre. Deixa eu ver, Jorge. Vê se tu consegue abrir, que ela já tá bom. Jorge, eu acho que você tem que fazer uma ligação direta. Ó, escuta, escuta. Vem, galera. Você foi. Você foi, Jorge. Sai, sai, sai. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu matei a Ana. Mas vamos sair por cima? Vamos tentar sair por cima? Vamos. Tá, vamos tentar sair por cima. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Nós quatro. Vai, bota a Ana primeiro. Mãe, deixa eu subir pra ela. É, mas deixa o Eduardo primeiro. Vai na frente dela. Dá o Eduardo puxando um pezinho. Nossa, ele é muito ligeiro. Vai. Vamos ver. Vai, Ana, um pezinho aqui. Vai. Cuidado nas costas, Ana. Cuidado nas costas, Ana. Vai. Nossa, Ana deu com o joelho ali. Pular o joelho. Vai, sobe. Meu Deus, galera. Vai. Vai. Cadê o meu celular, hein, Jorge? Ô, cadê o meu celular? Não tá. Vai, Jorge. Vamos. Deixa o medo, sério. Vai, Jorge. Ai, Jorge, eu acho que eu vou pular, Viola. Vou pular, eu acho que eu tava e vou pular. Mano, eu acho que na real nós temos que pular tudo nós juntos. Bora? Eu acho que na real nós tudo não temos que pular juntos, Jorge. Deixa eu ver se eles vão pular até agora. Cuidado, Eduardo. O que foi? Eles não estão. Eles não estão? Eu acho que agora é a hora de nós pular, então. Vai, vai, vai. Mas não, calma, 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 calma. Não, não, não. Não dá pra pular. Não dá pra pular. Não viaja, mano. É muito alto, cara. É muito alto, mano. Vamos, Jorge. Vamos, Ana. Eu tô com medo. Hã? A Ana tá com medo, cara. Que importante. Só pra nós de sobra, João. Seguinte. Um, três, hein? Tendo. Um, um. Transcrição e Legendas Pedro Negri